Existe um momento na Palavra, existe um instante narrado nos evangélios, que é um dos mais difíceis de ser compreendido que existe na vida. Um homem, que é homem e que ao mesmo tempo é Deus, Deus, debaixo de uma árvore, orando ao Pai e dizendo, Senhor, se possível, aparta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a Tua vontade e não a minha. Naquele momento, os discípulos não estavam com Ele, naquele momento os discípulos estavam todos dormindo, e Ele orando e falando com Deus, o meu lado humano diz que vai doer demais, o meu lado humano diz que eu vou sofrer demais, o meu lado humano diz que eu vou padecer demais, o meu lado humano diz que isto não vai ser alguma coisa suportável para mim, diz que eu não vou suportar, o meu lado humano diz que é crueldade, o meu lado humano quer que eu fuja. Mas o meu lado divino diz que eu não posso desamparar eles, o meu lado divino diz que eu não posso abandonar eles, o meu lado divino diz que eu amo demais cada um deles, eles não sabem o tamanho do meu amor. o lado divino de Jesus gritava a todo instante que Ele ama cada um de nós, que Ele ama a mim, que Ele ama você, que Ele ama o seu irmão, independente do que você fez, independente do que eu fiz, independente do que o outro fez ou vai fazer, Jesus continuou nos amando e Ele colocou o amor que Ele sentia por mim e por você, acima do amor a si mesmo, acima do amor ao próprio corpo e à própria vida terrena. Ele abandonou tudo, se entregou na mão daqueles que o perseguiam e não importava para Ele o quanto ia doer, não importava o quanto ele ia sangrar, não importava para Ele o quanto ele ia sofrer, não importava para Ele o quanto ia custar, cada minuto, cada suspiro do sangue dEle, não importava. Não importava para Jesus o quanto pesado ia ser, não importava para Jesus o peso que Ele ia ter que carregar, não importava para Jesus que Ele fosse perder a vida, desde que você fosse salvo, desde que você fosse amado, desde que você fosse transformado em nova criatura, não importava para Jesus o quanto Ele ia ser humilhado, desde que você fosse exaltado. Ele sabia que essa vida não seria importante para Ele, porque havia algo maior, porque havia algo melhor esperando por você. E esse algo maior, esse algo melhor não foi qualquer coisa, esse algo maior, esse algo melhor não foi uma simples perdão de pecados, não foi um simples perdão de pecados, foi a salvação e a vida eterna, foi isso que Deus, que Jesus escolheu para você, foi por isso que Ele sangrou, foi por isso que Ele morreu, e foi por isso que Jesus ressuscitou, Cristo ressuscitou porque te ama. Não se esqueça, não importa o quão sofrimento isso cause ao Senhor, Ele te ama. Amém. Amém.